É normal se incomodar com o passado Ter ciúme do ex-namorado Mas já falei que ela não ganha nada pra mim Mas já falei que ela não ganha nada pra mim Você sabe porque ela liga Mesmo assim a gente sempre briga Mas já falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Eu entendo a sua insegurança Lá no fundo ela faz implicância Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Tô contigo e isso também me cansa Ela fica usando uma criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Não precisa ver perigo dela Sou apenas pai do filho dela E nada mais, nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela põe meu filho nesse jogo Você sabe que por ele eu sofro Tira a paz, tira a paz Ver você se importando por alguém que eu nem me importo mais É normal se incomodar com o passado Ter ciúme do ex-namorado Mas já falei que ela não ganha nada pra mim Eu já falei que ela não é nada pra mim Você sabe porque ela me liga Mesmo assim a gente sempre briga Mas já falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Eu entendo a sua insegurança Lá no fundo ela faz implicância Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Tô contigo e isso também me cansa Ela fica usando uma criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Não precisa ver perigo dela Sou apenas pai do filho dela E nada mais, nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho nesse jogo Você sabe onde ele eu sou E tira a paz, tira a paz Ver você se importando por alguém que eu nem me importo mais Não precisa ver perigo dela Sou apenas pai do filho dela e nada mais Nada mais, nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho nesse jogo Ela sabe que por ele eu sofri Tira a paz, tira a paz Ver você se importando por alguém que eu nem me importo mais Que eu nem me importo mais Que eu nem me importo mais Não precisa ver perigo dela Não precisa ver perigo dela Olha só Quem ainda não desatou o nó Querendo se amar com alguém Isso não vai acabar bem Oh, olha só Assumindo essa pessoa nova Você quase mentiu bem Você tá querendo ligar na quem Eu quase me convenci Com esse seu quase sorriso nessa volta E com esse eu te amo Cheio de erro Tá falsando Mas no fundo do meu coração Não usa ele não Abre o sentimento pra ele entrar Não deixe ele desconfiar Que beija ele pra esquecer o sujeito E vira e mexe e assombra o teu peito Ele tá se esforçando pra te amar Então dá pra ele o amor que quer me dar Olha só Alguém ainda não desatou o nó Querendo se amar com alguém Isso não vai acabar bem Olha só Assumindo essa pessoa nova Você quase mente o bem Tá querendo enganar quem Tá querendo enganar quem Eu quase me convenci Com esse teu quase sorriso Nessa foto aí Com esse eu te amo Cheio de erro Tá falsando Tá falsando Mas no fundo do meu coração Não usa ele não Abre o sentimento pra ele entrar Não deixe ele desconfiar E beija ele pra esquecer o sujeito E vira e mexe e vira e me mexe E vira e mexe e assombra o teu peito Ele tá se esforçando pra te amar Então dá pra ele o amor que quer me dar Mas no fundo do meu coração Não usa ele não Abre o coração Abre o sentimento pra ele entrar Não deixa ele desconfiar E beija ele pra esquecer o sujeito E vira e mexe e assombra o teu peito Ele tá se esforçando pra te amar Então dá pra ele o amor Então dá pra ele o amor que quer me dar Eu queria entrar na sua mente Pra fazer você pra mim Mas eu não Ele mesmo tá acabando O poço que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar nessa situação Com seu coração em estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Mas nem vou te lembrar Se não fica mais fácil Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu espero Fala meu parceiro Fala meu parceiro Fala meu parceiro Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu espero Fala meu parceiro 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 Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sino altera o final Com você não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Do que não arriscar Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é o si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tá vivo Mas o sino até o final É inexplicável como as coisas são Depois das brigas que tivemos Você vem aqui Não é o que era de paz E de perdão Você sabe que é de errado Falou demais e disse coisas pra mim Agora Melhor ficar assim Não quero mais voltar Só eu sei Tudo que passei Eu desanimei Não pode me cobrar Você não pensou Agora acabou O meu coração Já não é mais seu Preciso que também apague Tudo que a gente viveu Vai embora Pois eu não aceito Tá brincando com o meu frágil coração Que tanto sofreu Quando te perdeu Eu te dei melhor de chance de mudar E não ache que Me pedir perdão Vai mudar minha maneira de pensar Você foi embora Pra se aventurar Mas deu tudo errado E agora quer voltar Só eu sei Tudo que passei Eu desanimei Não pode me cobrar Você não pensou Agora acabou O meu coração Já não é mais seu Preciso que também apague Tudo que a gente viveu Vai embora Pois eu não aceito Tá brincando com o meu frágil coração Que tanto sofreu Quando te perdeu Eu te dei melhor de chance de mudar E não ache que E não ache que Me pedir perdão Vai mudar minha maneira de pensar Você foi embora Pra se aventurar Mas deu tudo errado Mas deu tudo errado E agora quer voltar Você foi embora Você foi embora Você foi embora Você foi embora Mas deu tudo errado E agora quer voltar Você foi embora Você foi embora Todo mundo 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 Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses esforços que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses esforços que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Esse é pra machucar os corações Segura a pancada, meu parceiro de Alta França É sem luva E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você É, não é que seres filhos dá diferente Tá refletindo num sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Despertei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa A célula vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda, mas calma Ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Despertei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Mas calma, ela já tá aí E mandou eu por amor onde era só prazer Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer Quem mandou eu falar de amor antes de ser Dois corações em uma cama, um falo a verdade, o outro engana Vão querendo pra vida inteira, outro só dois dias na semana A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois, eu te amo de individual A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois, eu te amo de individual Quem mandou por amor Dois corações em uma cama, um falo a verdade, o outro engana Um querendo pra vida inteira, outro só dois dias na semana A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois, eu te amo de individual A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois, eu te amo de individual A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal Eu me usando por dois, eu te amo de individual A gente é o que afinar, sozinho eu não formo um casal Eu me envolveu minhas roupas Já que aqui voou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Oh, vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoas da minha vida Pessoas da minha vida que não presta Eu quero amor no sangue E dela corre festa Só me atende quando dá vontade de te pegar Talvez Talvez Se eu fosse Se eu fosse Talvez Talvez Se eu fosse Talvez 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 Talvez, se eu fosse um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite Talvez, se eu fosse um vagabundo, ela me daria mais beijos do que coxi Talvez, se eu fosse um vagabundo, ela me daria mais beijos do que coxi Se você ficasse, ao invés de me soltar, você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que? Se ela rouba o meu juízo Fazer o que? Se estou me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração chegando, chegando Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olho amorando Coração chegando, chegando Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olho amorando O que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já lê minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem, não liga Me leva pro céu onde se vive, me joga esse amor Seguindo o caminho Fazer o que? Se ela rouba o meu juízo Fazer o que? Se estou me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento no meu coração Coração chegando, chegando Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olho amorando Coração chegando, chegando Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olho amorando Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Tem amores na vida Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não me comover O meu sofrimento Mesmo que saí da tua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Eu estou bebendo Mesmo que você lhe o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não me comover O meu sofrimento Mesmo que saí da tua vida Apesar de não valer o álcool Eu estou bebendo Mesmo que saí da tua vida Mesmo que você lhe o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Se cê não avisou Pro meu coração Estava passando só de visita E o lance a ser passageiro E o avanavê Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do seu ser Tá entrando em mim De zero na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijote Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do seu ser Tá entrando em mim De zero na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijote Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Se de novo Se de novo Você não avisou pro meu coração Estava passando Estava passando Só de visitar Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do seu ser Tá entrando em mim De zero na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijote Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do seu ser Tá entrando em mim De zero na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijote Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Se de novo Se de novo Se de novo É tão difícil aceitar Ela terminou comigo E não quer mais voltar Eu sei quem age errado Te peço desculpa Facilei com o amor Estou assumindo a culpa Me diz aí Quem nunca errou Errei Trocando o seu nome Na hora da cama Na hora do ato A gente fazendo amor Te chamei com o nome errado Vacilei Vacilei Joguei tudo fora Pensando na outra E te dando prazer Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver Vem na hora que eu te dava prazer Eu paguei pra ver Desculpa, amor Eu não queria trocar Eu não queria trocar Seu nome pelo dela Mas Eu sei quem age errado Te peço desculpa Te peço desculpa Vacilei com o amor Estou assumindo a culpa Me diz aí Quem nunca errou Vem trocando o seu nome Na hora da cama Na hora do ato A gente fazendo amor Te chamei com o nome errado Vacilei Joguei tudo fora Pensando na outra Te dando prazer Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver Vem na hora que eu te dava prazer Vem na hora que eu te dava prazer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Cedo ou tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigada a assistir Não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Não dá pra ver Pra ser que minha vida Parei de seguir você O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigada a assistir Não dá pra ver Não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida Eu parei de seguir você Eu parei de seguir você Coloca na balança o prazer que me dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele vai ter que ralar Ele vai ter que ralar Pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quanto é que eu vou ganhar um lugar E ele não sabe usar Se você vir me procurar É que na minha cama Sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói 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 Você machuca a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como dói 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 Você machuca a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como dói 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 Você machuca a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como dói 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 Quando é que eu vou ganhar um lugar E você não sabe cuidar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você maçuca a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói, dói Você maçuca a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói, dói Você maçuca a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, não sabe como dói, não sabe como dói Você não sabe como dó Você não sabe como dó E a minha vida sente só Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio que me ficou Esse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente Fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega muito e ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Desculpa chegar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama Ensaio mil coisas pra falar Pra mim são difíceis te dizer Sonho de amor Sua voz me chama Mas sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sempre fechado Sem falar de amor De som, de flor Criando, amargando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Aprendi a ser melhor Com você Perdi a ser melhor Perdi o amor Se leve tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olhou pra mim Meu bem, nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação A data detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos se caíram Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber E você vinha dando sinais Eu não vi Então amor se leve tempo demais Perdi o amor Deixei uma porção de coisas pra trás Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Nem só de amor se vive uma relação A data detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber E você vinha dando sinais Eu não vi Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tá bom te amar Te amar Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Escrevendo a minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando alinear Tentando não chorar Por mais que eu tenha te esquecer Memórias em enriquecer Minha sentença é você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu salve esgureceu Vou ficando sem ar Esperando você Volta 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 E cantarei bem Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Tua bomba Aí parceiro! Tu é que bom, né, velho? Tem hoje o que, cara? Você de fofofia de novo? Que cabeça dura, hein? Vamos cantar! E eu não entendo nada Quando eu lembro aquela menina Eu nem sei qual é o nome E tipo essa parada Ela me deu o papel Que está vestido no telefone E eu disse que não tenha nada a ver Ela é tão cobertida Ela já tem namorado Você tava lá, você nem pôde ver Ela tava assim Eu tô com saudade Da nossa amizade Do tempo em que a gente Eu não vou falar E o telefone pra contato é 71-929-3414 Ou 88-36-1282 E falar com Géonil Tem uma história Pra te revelar Em segredo E essa vai pros corações Apaixonados E a nossa amizade E a nossa amizade E a nossa amizade Muito boa A nossa amizade A nossa之al Caralho O que você está aqui É assistido E a nossa amizade E a nossa amizade É a nossa amizade De uma terminada Cause a nosso amizade Música de abertura 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 Música de abertura